E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, tô de boa demais, 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 porque hoje, mano, eu tenho que fazer várias coisas aqui, então eu vou levar vocês junto comigo em mais um Daily Vlog, daquele jeito. Bom, mas pra primeiro de tudo, eu tenho que levar o meu cachorrinho no pet shop, o Jack, Jack Daniel. Ele tem que ir lá pra tomar um banho, né mano, daquele jeito, e também eu tenho que comprar ração pra ele, porque acabou a ração do cachorro, agora ele tá com fome. Acabou no almoço, então, tem que ter comida pra ele na janta, meu Deus do céu, mano. Comendo McDonald's e o cachorro comendo ração em dia? Como você é obeso. Esse pódio é um negócio desse, mano, cê é louco. Ô Jack! E aí, parça? Vamos sair. Você vai me levar mesmo. Vamos sair, vamos dar uma volta. Duvido que você vai me levar. Jack, nós vamos passear. Bom, tô colocando a correntinha do Jack. Por quê? Porque lá no pet shop, às vezes eu tenho que atravessar, assim, no meio da rua, ou então atravessar na calçada. Ih, o Jack já tá ficando um pouco grande, então compensa levar ele na coleirinha, assim, ó, pra sair andando. Do que carregar ele no braço, né mano? Eu ainda não posso levar ele pra passear, mas nesse caso é uma exceção, né? Quando eu for levar ele pra passear, vou levar ele em lugar que vai outros cachorros também e tal, que o pessoal caminha e faz as coisas. Aí, a vacina tem que tá valendo. Lembrando que a vacina vai tá valendo daqui a uns três dias, então, galera, já já nós vamos passear com o Jack. Já, já. Já vai dar um rolê louco? Não tô acreditando que você vai me levar. Vamos, 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 par de bordeiro. Par de bordeiro, vamos, vem. Vai, vai. Dá uma ajudinha aqui. Força que você sobe. Vai. Força, moleque. Força. Isso, rapaz. Está pronto, amigo? Estou pronto. Então, vamos. 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 Som zero arregaçando. Acorda aí, chegamos. Mas já. Galera, o Jack tava até roncando ali no banco de trás, mano. Por isso que ele tava quietinho lá em casa. Eu acho que na hora que eu comecei a gravar, ele tava dormindo. Mano, o bichinho tava roncando aqui no banco, velho. A importância do cinto, ó. Ele tá aqui na ponta querendo pular, mas ele não consegue. É o cinto de peito, né, Jackson? Vem. Uhul. Aqui, tá cheio dos cachorrinhos aqui, ó. E aí. E aí, migão. Eu vou abrir, mano, com você preso por isso. Tá de boa? Tá de boa? De boinha? Meu Deus do céu. Você quer que tenha câmera também? Tem esses dois carinhas aqui também, ó. Oi. 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 Olha os irmãos do Jack aqui. Oi. Oi. Oi, carinha. Oi, carinha. Você é muito atentado, hein? Você é irmão do Jack mesmo, hein? E você também, ó, pretinho. Oi, pretinho, rapaz. Ele é bem pretinho mesmo. Que bonitinho, gente. Que bonitinho esses dois. Que bonitinho esses dois. Bom, enquanto o Jack tá ali no pen shop, eu tenho que esperar. Tenho que esperar uma hora. Aí eu pensei, falei, mano, se eu for lá em casa, vai demorar muito. E então, o que que eu resolvi fazer? Não sei. Eu vou dar uma passada aqui na oficina de carro. O Getúlio. Vamos ver os carros aqui, mano. E sempre tem uns carros diferentes, assim, tem uns carros da hora. E a gente fica de olho, sabe? Duas horas depois. Ó quem que voltou. E aí, Jack? Tomou um banho, tá cheiroso. Assim as meninas não aguentam, hein, Jack? É daquele jeito que as cadelas piram. Bom, cheguei aqui em casa. Jack tá aqui, ó. Tá acordadinho, né, Jack? Vou dar uma ração pra ele, ó. Aí o bichinho tá aqui, ó. Rodeando o saco de ração. Quer porque quer estourar o saco de ração. Mas calma, filho. Você vai comer. E agora o que que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar e vou dar um tempo. E na hora que for de madrugada, eu volto com vocês. Até porque o tema do vídeo é o assunto do barulho aqui em casa. Ali do quartinho que tem ali em cima. É, quartinho, mano. Que anda fazendo vários barulhos. Essa semana teve um dia que eu nem consegui dormir. Era tipo 3 horas da manhã e eu escutava barulho ali no corredor. Aí o que que eu fazia? Eu falava, mano, será que tem alguém tentando entrar aqui dentro de casa? E eu descia aqui, olhava e não tinha nada. Nada. Tipo, muito estranho. Muito mesmo, mano. E bom, vamos esperar daí uma meia-noite, uma hora da manhã. Três, se a gente tiver acordado. E a gente vai pegar e vai andar pela casa aqui. Vamos ver se a gente escuta algum barulho estranho. Eu e o Jack. Vou acordar o Jack nessa de madrugada. E a gente sair na procura, hein. Então, daqui a pouco, eu volto aqui com vocês. Beleza? Duas horas depois. E aí E aí Tchau. Mano, já é altas da madruga, sabe? Já é umas 3h25 da manhã, quase 3h30 e eu tava ali assistindo uma série até da hora de eu dormir, né? E pra ver se eu ia notar alguma coisa estranha. E mano, fez um barulho aqui embaixo, muito estranho. O Jack tava dormindo do meu lado. Do nada o Jack pegou e levantou assustado e logo em seguida eu peguei e desci aqui pra baixo. Eu comecei a gravar, tava com a câmera bem perto. Pô, vamos ver se vai acontecer mais algum barulho estranho. Ó, aqui a gente tem esse banheiro. Vamos ver se tá dando certo aqui. Pelo menos o cachorro tá aprendendo a fazer xixi no lugar certo. Boa, garota. Mas vamos continuar. Pessoal, dá uma averiguada, mano, porque foi um barulho muito estranho, galera. Sério, foi um barulho muito bizarro. Foi um barulhão, mano. Preciso dar uma olhada por aqui pra ver se tá tudo certo. Bom, não sei, mano. Começou esses barulhos, mano. Odeio quando acontece esse tipo de coisa. Do nada o negócio fez um barulho, mano. No final do corredor. Muito estranho, muito. Mano, eu tô vindo pra averiguar o quartinho. Mas eu tô escutando um barulhão lá dentro. Sério. Tô ficando arrepiado, galera. Olha isso. Vamos só dar uma averiguada no quartinho, né, galera. Esse quartinho é muito importante a gente ver, porque o quartinho sempre foi meio estranho, sabe? Muito estranho. Mano, eu olhei ali o quartinho, tá tudo certo. Agora, vamos só terminar de ver que dentro de casa tá me dando um negócio ruim, mano. Sabe por quê? O clima tá bem estranho, bem estranho. Fez barulho. Eu olhei ali na janelinha, parece que tinha uma vista alguma coisa estranha na rua. Não sei se eu vi mesmo. Tá um barulho de morcego enorme ali fora. Bom, vamos continuar aqui dando uma olhada pela casa. E ver se tá tudo ok. Mano, tô com muito medo. Sério. Jack, vem. Eu vou ter que olhar pro cantinho da janela de novo. Tá me dando muito medo. Vocês não fazem ideia. Parece que ali tá tudo certo. Vamos só fechar aqui, porque, mano, pra ajudar a porta faz esse barulho assustador ainda de madrugada, né? Meu Deus. Vem, Jack. É aqui que o bicho pega. Sabe por quê? Porque aqui a gente tá na parte que a gente testou uma vez, que era assombrado. E o aparelho que media se era assombrado ou não, apitou. Ele acusou que era. Esse barulho, galera, já tem uns 5 dias seguidos que tá acontecendo todo dia. Desde quando eu voltei dos Estados Unidos, praticamente acontece. Esse quarto. Esse quarto aqui é o quarto que o aparelho que mede coisas assombradas, coisas sobrenaturais. Ele apitou o dia que a gente testou aqui, eu e meu amigo. Mano, esse quarto, é sério. É muito zoado. Vamos entrar. O que foi, Jack? O que você tá olhando? Mano, vou fechar esse aqui. Porque sério, tá dando muito medo, mano. Eu acho que é hoje que eu não vou conseguir dormir. Vem, Jack. Vem comigo. Vou deixar você comigo. E bom, galera, é o seguinte. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu vou tentar dormir. Mano, sério. Esses barulhos já vem acontecendo já tem dia. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês. A gente fez no passado um vídeo testando se tinham coisas assombradas aqui nessa casa com o aparelho do meu amigo Renato Garcia. Pra quem não sabe, ele usa isso aí. Pra ir nos lugares assombrados. E ele usa pra medir o nível, assim, se tá assombrado ou não. E a gente testou aqui em casa. E, mano, ali no quarto foi o lugar que teve mais barulho. Mais barulho. Era até pra eu não ter ido lá na sacada, mas eu achei melhor não. Bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui, então. Se você gostou, deixa o like. É muito importante. Beleza? Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.